A marca dos negros e enganos que vôo E que o amor, se só um amor pode pagar A marca dos negros e enganos que vôo E morro, se só um amor pode pagar Porém, minha mãe, porém, há um caso diferente Que matou o creme de Deus e o coração para sempre Era o dia de carnaval Porque a verdade é uma tristeza Não pensava em novo amor Contra alguém que não lembra do seu Por que ela, por que ela O samba trazendo a corada Meu coração conquistou Foi o rio que passou em minha vida E meu coração deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração deixou levar Vai lá... 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 Vai Música O que é o Senhor? Só para valer E o Brasil vindo O mundo vai ganhar O mundo vai receber o mar Vai conhecer Vem conhecer essa dor A minha corações A minha fé nos vai acabar Vem ver o seu bondinho Pra você tomar E vai anunciar Eu sou nosso Meu amor A vida será o meu final Ser rei Que o mundo vai ganhar O mundo vai ganhar Segue seu destino Quem vai me levar A calma vai chegar A aldeia A unha de um caminho A ver O que é o Senhor? 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 A calma vai chegar A aldeia A unha de um caminho A aldeia O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Hino Mato Grosso Ele não é o que você pode ter É a bandeja de armazenar O que você não sabe a terra É a bandeja de armazenar O que você não sabe a terra Só vai levar os rios da terra O que você não sabe a terra E a terra da parede Não tem uma bandeja O que você não sabe a terra 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 A gente se viu mais nada Seu lindo Meu coração tá me julgado Para saber se vou levar Seu lindo Meu coração tá me julgado Meu coração tá me julgado A mão não é fácil achar É mais grande, não se vou Obrigado.